Neste novembro, completam oito anos do rompimento da barragem de Fundão. Apesar dos longos anos de luta por reparação e busca por justiça, muitas pessoas atingidas ainda sofrem com o pós-rompimento. A nossa cultura foi quebrada, ela foi interrompida. A gente não tem mais aquela condição de continuar com a mesma cultura, com aquele mesmo aconchego da nossa comunidade. A gente ia à noite cortar peixe, a gente via a areia assim tão limpa e a gente ia cortar peixe. Hoje a gente não tem mais nada disso. Meus netos não podem sofrer disso. Eu tenho dois netos, eles não podem sofrer disso. A gente quer de volta a nossa liberdade, a nossa liberdade de ir e vir dentro da própria comunidade, de continuar com os nossos costumes, as nossas tradições. A gente quer de volta. 75,75% das pessoas atingidas avaliam que houve perda de tradições culturais após o rompimento da barragem de Fundão. Perdendo a possibilidade de pesca, a gente perdeu a nossa renda. Mas toda a nossa comunidade, tem muita gente aguardando ainda o processo, né? Para ser pelo menos um pouco reparado pelo dano. A gente compra água para poder beber. A gente não confia mais na água do Rio Doce para estar fazendo o consumo. Aí se você me perguntar se eu consumo também a água da cisterna, não. Porque a gente também não tem segurança de ingerir uma coisa que você não sabe da qualidade dela. 93,96% das pessoas atingidas apontam que tiveram dúvidas sobre a qualidade da água do Rio Doce. Quem utilizava a água para irrigação não pôde utilizar mais. Quem pescava não pôde pescar. E com isso os peixes, eles dizem que está contaminado. Todo mundo sabe que está contaminado. A água está contaminada, o solo está contaminado. E as alegres que está a própria consumo agora. E a própria. O laudo, quem faz são eles. A gente não pode fazer o laudo porque acontece o laudo da gente. Antes do rompimento a enchente era muito menor e chegou a ficar até 9 anos sem enchente aqui. A partir do rompimento da barragem, a enchente são mais frequentes e cada dia que passa é maior. Em 2020 para 2021, ela foi muito alta e como foi em 2022, ela subiu mais de 90 centímetros para mais do que é de 2020 para 2021. Sou produtor rural atingido. Desde novembro de 2015, tivemos um impacto direto com a cheia no início de 2016. E só ressaltando que desde então, todos os anos praticamente, essa enchente se renova. Ou seja, o impacto se renova e cada vez se tornando um pouco maior, atingindo as comunidades, as propriedades, a população ribeirinha. 90,98% denunciam que após as enchentes e inundações, não receberam nenhum tipo de auxílio das empresas responsáveis. Muitas pessoas plantavam, usavam a água do rio para fazer irrigação, não pôde usar mais. Inclusive até eu mesmo trabalhar na fazenda, eu era vaqueiro na fazenda. Aí meu patrão resolveu vender as vacas, porque as vacas não, as criações dele não podiam beber mais água do rio. E aí eu fui até dispensado, perdendo meu emprego, através do rompimento da lama. Das pessoas em situação de vulnerabilidade, 62,25% estão sem emprego ou renda. Enfrentando descaso, inúmeros danos e tendo que, em muitos momentos, parar suas vidas em busca de direitos, as pessoas atingidas seguem com esperança, aguardando por reparação justa e integral. Lá se passaram quase oito anos e pouco foi feito em prol da recuperação, da retomada de atividade e até mesmo de indenizações aos atingidos.